Gente, teve uma pessoa que perguntou sobre uma princesa. Não sei se você está vendo. Espera. Olha só essa princesa aqui, olha. Vamos ver hoje, olha a princesa. Se ela vai entrar realmente dentro da caixa. Está tipo tendo uma revoada, está vendo? Olha a princesa, olha. Acho que ela estava desinquieta, olha. Olha a princesa. Olha. Vamos ver se ela vai entrar dentro da caixa ou não. Porque teve uma polêmica esses dias aí, eu também nunca tinha visto. Ela estava agitada aqui agora há pouco, querendo dar uma revoada. Não estou forçando ela. Estou esperando ela. Vou até sentar no chão aqui para esperar a reação dela. Olha onde é que ela está. Parece que foi até fecundada essa princesa. O que é que ela está fazendo? Se você tá fazendo? Porque eu acho que foi até filho. Não sei se ela está morta ou não. Mas eu não posso me perguntar para esperar a manhã. É going para a wada de ontem você. Eu aproveilo que essahurda faz a manhã dela. E assim,eu que estamos me perguntando вдú-fele. Essa caixa é uma caixa de visão. Olha, realmente a princesa está voando mesmo. O celular está me errando na câmera. Olha a princesa, vamos ver se ela vai entrar dentro da caixa. Olha a princesa, vamos ver se ela vai entrar dentro da caixa. Olha, a princesa está voando. Normalmente, vamos ver se ela vai entrar realmente dentro da caixa. Vamos ver se ela vai entrar dentro da caixa. Olha ela novamente ali. Olha ela ali na beiradinha da tábua. Novamente ali na princesa. Parece que as operárias se comunicam com ela para ela... se localizar. Olha ela ali. Olha ela voa para lá. A princesa está voando e voltando. A princesa está voando e voltando. Olha a princesa está voando e voltando. Agora aqui, vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Vocês viram, a princesa estava procurando um lugar para entrar. Agora eu não sei se ela entrou naquela outra divisão lá que tem muita abelha. Vou até dar uma olhada. Porque essa princesa que estava aqui, ela estava voando. E outra caixa aqui também. Estou querendo dar uma olhada. Realmente, essa princesa aqui.